Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura. E você sabe que dia é hoje? Dia 12. Dia 12 é dia de 12 livros para 12h24. E hoje eu trouxe a resenha deste livro aqui, que com ele eu encerro este projeto que eu amo. E que eu tenho o maior orgulho de dizer que todo dia 12, o ano todo, eu estive aqui com vocês para contar as minhas impressões do livro escolhido, do livro sorteado, nesse projeto tão especial. E hoje eu quero falar para vocês das minhas impressões sobre O Palco Tão Temido, da Renata Wolfe. Uma edição deslumbrante, maravilhosa. Acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, com certeza, foi essa edição linda, lindíssima, maravilhosa, da minha querida dublenense, minha amiga, parceira querida dublenense. Então vamos lá. O que eu senti com essa leitura? Foi uma leitura desafiadora, eu posso dizer para vocês. Eu imaginei que eu fosse assim, eu tinha uma expectativa que seria uma leitura muito fácil, muito fluida. E eu, não vou dizer que eu me decepcionei, mas eu me surpreendi, porque não foi. Eu gosto de livros trabalhosos, eu gosto de livros muitas vezes duros. Não tenho nenhum problema com isso, eu não gosto só de ler coisas fofinhas, não. Mas, eu não sei porquê, não sei se a capa, a sinopse, eu não leio muito a sinopse, mas assim, leio pelo menos um pouquinho para saber do que se trata. Eu gosto de ser surpreendida com a leitura. E eu imaginei que fosse um outro tipo de livro. Isso da minha cabeça, obviamente. Então assim, o que eu senti com esse livro? Acho que é um livro muito bem escrito. É um livro que a escrita da Renata, ela é muito, assim, elaborada. Eu diria até que um tanto quanto refinada, até repuscada. E bem detalhista, bem descritiva. Outra questão que eu acho importante contar para vocês, é que assim, ela aborda temas áridos, temas difíceis, temas pesados. E isso, acho que contribui para eu não sentir aquela fluidez na leitura. Nós temos aqui, por outro lado, ela traz algumas coisas que eu gosto bastante. Ela alterna períodos. Então, ela alterna a década de 50 e a década de 70. Adoro esses recursos. Adoro, adoro. Acho que é um recurso, assim, sensacional. Na década de 50, então, aqui nós temos três personagens principais. Uma atriz, uma artista, a Graciela, Graciela Yarkon, ou Yarkon, não sei exatamente como pronunciei o sobrenome. O Livro Ambientado na Argentina. E duas jornalistas, a Milena e a Vitória. Então, eu gosto de quando tem personagens diferentes, protagonistas diferentes, e em algum momento elas se encontram. Então, há um recuo e um avanço nessa trama. E a gente tem que ficar muito atenta. Muito atenta. Porque algumas coisas, a Renata, ela traz, assim, de uma forma extremamente sutil. E algumas vezes eu até tive que voltar, porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, será que é isso? Porque, por exemplo, a atriz, ela usa vários nomes diferentes durante a sua trajetória. Nomes artísticos, né? Diferentes. Há umas trocas de personagens. Então, eu ficava um pouco perdida, um pouco em dúvida. E, às vezes, eu tinha que voltar. Isso também, talvez, dificultou essa sensação de fluidez da minha leitura. O que eu achei muito interessante? A forma como ela traz assuntos pesados. Então, na década de 70, principalmente, ela vai falar de uma forma, assim, muito interessante, muito cuidadosa. Mas sobre a ditadura militar, sobre desaparecimentos, sobre censura no jornal, né? Que os jornalistas trabalhavam. Eu gosto desses recursos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu não acho que isso seja ruim, é uma experiência de leitura diferente. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que eu não consegui me vincular com nenhuma das personagens. Eu não consegui. Assim, às vezes, você tem tramas que você tem uma personagem horrorosa, mas que você até torce por ela, né? Ou que você até entende o que ela faz. Mas, assim, de alguma forma, eu não consegui me vincular. Eu não consegui sentir uma empatia e nenhuma simpatia por nenhuma das três personagens. Eu consegui sentir mais por personagens secundários, que eu acho que também foram bem trabalhados, do que pelas próprias protagonistas. E isso, acho que interfere no quanto eu consigo gostar da trama ou não. E, de novo, né? Acho que isso são coisas extremamente subjetivas e depende muito do momento em que a gente lê. Mas eu percebi isso. Eu percebi isso. Então, assim, eu achei uma história, assim, bem interessante, principalmente a parte dos anos 50, das divas do teatro, do cinema, do como esse chegar lá, do como esse caminho pode ser difícil. Achei bem interessante esses recursos. E eu trouxe aqui, separei para vocês, duas passagens que eu gostei bastante. Numa delas, ela diz assim, ó, levei 40 anos para me dar conta. 40, finalizou, ainda fixada na vista da janela. O tempo que se perde. Às vezes, acho que passei rascunhando a vida e um dia acordei com ela vivida. Desculpa, gente. Estou saindo de uma covid aí da semana passada e ainda estou com uma tosinha. Então, desculpa aí, eu não vou tirar essa minha tosse, vou deixar aqui mesmo, tá? E outra parte também que eu achei muito interessante é quando ela fala assim, no meio de um parágrafo, a personagem fala assim, ó. Então, que perigo uma mulher sem medo? Deve ser esse o motivo de nos esmagarem tanto, o perigo. Bem, lhes rogo permisso que me aguardam um tortone, uma fernê branca e um amigo com dicas de coxilha para o hipódromo amanhã. Então, assim, eu quis trazer essas duas passagens para mostrar um pouco de como foi essa leitura. Uma leitura interessante, uma leitura diferente, mas uma leitura que me desafiou. E eu acho que foi muito legal eu terminar esse desafio dos 12 livros lendo esse livro. Gostaria de mostrar para vocês essa edição belíssima, belíssima. Projeto gráfico e a capa é da querida e talentosíssima Luiz Azardo, que eu sou fãzona dela. Olha que coisa mais linda. E a foto da capa é do Davi. Deixa eu só confirmar aqui para não falar errado. Davi Boaventura. E aqui a gente tem a Renata, que é a autora. E na bio dela diz, nasceu em 1980 em Porto Alegre, gaúcha. É mestra e doutoranda em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul. Além de participação em coletâneas e revistas, é autora dos livros Fim de Festa, Conto do Bilenense, de 2015, finalista do Prêmio Jabuti, e Manhattan, Lado B, Poemas 2021, O Palco Tão Temido, é o seu primeiro romance. Então, essa aqui são as minhas impressões deste livro aqui, O Palco Tão Temido, da Renata Wolff. Conta aqui para mim o que você achou, ficou curioso. Quer ler também, se você gostou, deixa o seu joinha, que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal. Fique por aqui, que por aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Quero fazer um apanhado geral de como é que foram todas essas leituras. E com o palco, eu finalizo esse projeto que me deixa tão feliz. Finalizamos em grande estilo 12 livros para 2024. Um beijo, turma, e até a próxima. Um beijo, turma, e até a próxima.